Assina, 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 é normal judeu ser perseguido, assina, é normal judeu ser desprezado, assina, é normal judeu sofrer, assina A galera vai falar assim, Daniel vai falar assim, ó, eu só vou falar pela última vez só mais uma coisa, não quero Daniel Lá em Gênesis 12 tá escrito assim, quem nos abençoar vai ser abençoado, mas quem nos abençoar Glória a Deus